Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal Quebra de Rotina, já pedindo aquele like antes de mais nada, né? Pessoal, o Carlinhos Vidente, como eu já falei pra vocês, teve o canal hackeado, assim que tiver um canal novo nós vamos divulgar aqui, mas agora ele trouxe novas previsões, tá? Inclusive falou aí que pode ser uma represária política, tá? Ele trouxe previsões aí pra falar de ano político e chocou a todos. Olha o vídeo do nosso querido Carlinhos Vidente. Bom dia, bom dia Brasil, bom dia meus amigos, minhas amigas, vocês que se encontram aí fora do Brasil, a você que foi pra fora do Brasil pra tentar a vida, conseguir uma situação melhor do que a que você consegue aqui no Brasil, que Deus venha te abençoar e que você venha conseguir esse objetivo. Também a você que tá no Brasil, a você que tá desempregado, a você que nesse momento perdeu seu emprego lá atrás, já não tem como mais pagar seu aluguel, você que já não tem o que comer dentro da sua casa, conta com esse humilde homem que está aqui ainda, doente, mas uma pessoa que corre atrás pra ajudar o próximo. Você que tá precisando de uma cesta básica, você que nesse momento tá levantando agora, ou já levantou de manhã com o estômago gemendo de fome, você olha pros seus filhos, pra um lado e pro outro e não tem o que dar pros seus filhos. Preste bem atenção, por gentileza, mesmo que você não tenha condições de entrar em contato comigo, pede alguém aí que tem um telefone, alguém que nesse momento sabe de alguém que está passando fome, entre em contato com a gente no www.soscarlinhos.com.br www.soscarlinhos.com.br Pede, entre em contato lá, pede tudo que vocês querem conseguir, tá, do telefone, pede o que você precisa de uma cesta, pede o que você precisa, talvez de um remédio, você tem a receita, mas não tem o remédio em mãos, eu não vou comprar do meu bolso. Por isso que eu peço a você, fala o estado que você mora, a cidade que você mora, tá, se você tiver alguns mercados próximos a você, manda pra gente o nome do mercado, que eu entre em contato com a rede de mercado, nós vamos conseguir o alimento e mandar na sua casa ainda hoje. Não passe fome, eu já passei muita fome, perdi cinco irmãos, e tudo que eu faço hoje é em prol do ser humano. No dia de ontem, eu não sei se vocês soubem, que hackearam o meu YouTube, o meu canal do YouTube, lá com 280 mil pessoas, tá, entraram, fizeram uma live, cerca de uma hora, colocaram uma gravação de alguma coisa de fora do Brasil, dos Estados Unidos, tudo, tá, e aí eles começaram a escrever pras pessoas, se isso acontecer com vocês, não atende, preste bem atenção, gente, a minha equipe deu uma vacilada, tá, mandaram um convite, não sei aonde, tá, se foi a minha equipe ou foi eu, sei lá, vocês sabem como é que funciona, pode ser eles, como pode ser eu, então o que acontece, e às vezes você acaba clicando, o meu volume de gente é muito grande, são mais de 3 mil ligações eu recebo por dia, tá, fora quem recebe a equipe lá, então o que acontece, a gente sai, quando eu tô numa consulta ao vivo, o telefone toca, e não tenho condição de atender a pessoa ao mesmo tempo, e às vezes pode ser que eu tenha apertado o dedo lá, e acabei aceitando alguma coisa e beleléu. tem muita gente que ele morre por bens, ele morre porque tem um centavo, ele morre porque, ah, mas tem gente, se fosse outras pessoas por aí, vou falar pra vocês um negócio, eles estavam se matando, não tinham dormido à noite, eu não importei não, deixa eles levar embora, deixa eles levar embora, Deus vai abrir muito mais porta pra mim do que aqueles monte de vídeo que eu tinha lá, tá entendendo? então é isso, o que eu tiver de vídeo ainda, que a equipe ainda tá conseguindo segurar, você pode ter certeza que eu vou passar de volta, caso não tendo nenhum, vou fazer de novo, nem que eu tenha que fazer 10 previsões por dia, e coloco de novo lá, e vou recuperar muito mais gente do que 280 mil, porque a gente quando planta o bem, colhe o bem, tem muita gente aí que tá achando, nossa, Carlinho nem dormiu de noite, tá completamente enganado, eu dormi muito bem, não é esse tipo de vagabundo, esse tipo de gente, que vai fazer com que abaixe minha vela, porque o que poderia abaixar minha vela, era Deus, e é Deus, eu tô aqui vivo, se Deus quiser eu de volta, e isso tá acontecendo hoje, não importa, o que poderia apagar minha vela hoje, pra vocês terem uma ideia, eu não tá vivo, eu tô vivo, eu vim de várias paradas cardíacas, 24 horas de vida pelo homem da terra, que é o médico, mas Deus disse, você tá vivo, eu tô aqui, então gente, presta atenção, nós vamos abrir um outro canal, atenção a equipe, abre um outro canal, com dois ou mais tipos de seguranças, vocês entram em contato com aquele amigo da gente lá, do Quebra de Rotina, tá, entram em contato com aquele amigo lá do Quebra de Rotina, que ele vai orientar vocês relacionado à segurança, como pode ser feito a segurança do canal do YouTube, aquele cara, ele tem mais de 700 mil pessoas no canal dele, ou mais, sei lá, tomara que ele tenha 5 milhões, 10 milhões, porque ele merece, tá, do Quebra de Rotina, aliás, se vocês gostam de mim, tá, acompanha o meu trabalho há muito tempo, como o meu canal ainda não foi aberto, dá uma olhada nos meus vídeos lá no Quebra de Rotina, vai lá no canal do Quebra de Rotina, tá, então ele pode estar orientando vocês, então gente, tem muita gente aí que tá pensando, nossa senhora, derrubaram o canal do Carlinho, ô meu Deus do céu, eu não tô nem um pouco preocupado, mas nem um pouco preocupado, eu não tô preocupado, porque os vídeos que se foram, claro que eu não tenho todos eles gravados, não tenho, porque não era pra ser pra mim, e hoje, a mentira vale mais do que a verdade, e bandido hoje manda mais nossa vida do que o trabalhador, tá, os desonestos, tá bom, então o que acontece, isso não me atrapalha em nada, pelo contrário, eu tô vivo, só no fato de estar aqui falando com vocês, não tem, não tem Facebook, não tem Instagram, não tem nada, fechar o Facebook, eu volto de novo com vocês, aí vocês vão lá e copiam tudo, por isso que eu peço a vocês, compartilha tudo que vocês puderem meu, compartilha, curte, porque assim se vocês curtir, o que que vai acontecer, tudo que eu fizer pra cá, vocês vão tá vendo, tudo que eu fizer, tudo enquanto é vídeo, vai tocar na sua casa, você vai no seu telefone, você vai ver, entendeu, então por isso que eu te peço, não só compartilhe, mas curte, que assim você vai tá me ajudando, tá bom, eu vou tá, mais tarde eu vou tá fazendo algumas previsões, pra colocar no novo canal, então eu peço a vocês, tá, que compartilhe tudo do novo canal que vai ter no YouTube, tá, eu peço ao escritório que faça um novo canal, faça um canal bem bonito, uma coisa bem legal, que eu vou, é, fazer vídeo todos os dias, colocar vídeo lá, tá bom, e vamos ver o que que vai dar, se for preciso ir pra rua dançar, nem que seja com a perna só, na cadeira de roda, mas eu vou, se for preciso, nós vamos postar tudo, tudo no YouTube, tudo, tá, entrega de comida, entrega de tudo, eles não vão abaixar minha vela, apagar minha vela, não vai, pode ter certeza disso, e você que tem um canal no YouTube, muito cuidado, muito cuidado, porque infelizmente, o errado tá certo, o certo é errado, e eu vou dar um toque, vocês entendam se quiser, ano político, minha querida, é isso que acontece, é ano político, isso é um bando de bandido, que tem no nosso Brasil, isso é pior do que os bandidos, bandidos que andam assaltando o banco, tá entendendo, eles quando não podem derrubar alguém, eles mandam alguém do que mexe com hacker, pra fazer isso, eu não vou entrar em detalhes, porque vocês sabem o que eu quis dizer com isso, é bandidos, tá, a maioria dos caras que são candidatos, são políticos hoje, é bandidos, além de não ajudar o povo brasileiro, isso é só porque dois dias antes, eu havia comentado, que eu queria ter um poder maior, tá, pra quem sabe, fazer muito mais, pras pessoas mais pobres, tá entendendo, e como a gente conhece algumas pessoas, que são políticos, mas que são bandidos, é o que fazem isso, fiquem com Deus, que Deus abençoe, eu já estou atendendo agora, é 10h19, já estou atendendo, tá, presta, Mari Miranda, minha querida, querida direta de Portugal, te amo, um beijo no seu coração, Mari Miranda, presta atenção, Jaqueline Brandão, ô Jaque, tudo bem contigo menina, Rosemary, Luciene Jardim, ô Luciene, tudo bem, pior entra, Eliane Maria, querida lá do Nordeste, Eliane Jardim, João Monteiro, ô João, tudo bem contigo, João? Marli Rodrigues, se vocês sabem de alguém que está passando fome, com alguém que não tem condições, um parente, um parente seu, bom amigos, opina aí nos comentários, deixa aquele like, compartilha esse vídeo nas redes sociais de vocês, um forte abraço, tchau. tchau, Música